Em geral.com, o que foi muito bacana, foi um ensaio muito bacana para a gente chegar num produto que a gente vai falar depois, que é a malhação. Esse foi um dos vídeos, eu vou cabiar para vídeo daqui a pouco, um dos vídeos que eu trouxe como exemplo, que funcionou muito. Geral.com, ele foi ao ar na mesma semana em que Michael Jackson morreu. E na noite que Michael Jackson morreu, a gente teve uma ideia de fazer uma homenagem ao Michael Jackson, convocando todos os fãs, o maior cantor pop do mundo, a mandarem seus vídeos fazendo moonwalk para a liga geral. A gente recebeu tantos vídeos que isso acabou se tornando um viral. Eu queria dar um play nesse vídeo. Acho que é esse. Galera, eu quero que todo mundo, de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar que tiver, faça um vídeo de moonwalk e mande para a gente. Na rua, na escola, na casa da vó, na casa do tio, na padaria. É só fazer e mandar para geral. Bom, não preciso nem falar o tormento que a gente transformou a vida da internet com essa ação. Todos os jovens gravando com webcam, câmera digital, celular e mandando para a gente. O tráfico foi muito bacana. Resultado disso, gente, em cinco dias de programa ao ar, que era uma microsérie de cinco episódios, a gente teve quatro comunidades do Orkut lotadas e 21 mil seguidores no Twitter. Naquela época, a gente ainda entendia, como seguidores no Twitter, como um número relevante. Daqui a pouco a Ingrid vai falar que a gente já avançou um pouco mais nessa maneira de perceber e trabalhar com o Twitter. O bacana disso é que a experiência de geral.com evoluiu. E eu acabei migrando de geral.com para a Malhação ID. O Malhação ID herdou muitos usuários da temporada passada, que foi Malhação 2008, que já vinha trabalhando nas redes sociais. Foi o primeiro caso, na verdade, que trabalhou essa coisa de televisão com redes sociais. Então, a Malhação ID já absorveu todos esses seguidores do Malhação de 2008, que tinha no Twitter e no Orkut. E a gente trouxe, com isso, algumas novidades. Eu vou rolar um vídeo agora, explicando um pouco de todo o conteúdo que foi feito. A Malhação ID é a minha cara. A Malhação ID é a minha cara. Todos os meus amigos mandaram fotos para o site. Um ponto de encontro com a galera total. Todos os meus amigos estão no site da Malhação ID. Eu entro no site todo dia. Nossa, eu fico mais de 5 horas no site. Vai ter tempo. Muito, muito. Tempo no site. Hora e fora. Hora e fora. Hora e fora no site. Eu fico conectada na internet no mínimo umas 5 ou 6 horas. 6, 7 horas por dia. Eu tô na internet. É uma nova experiência em dramaturgia. A gente consegue dar vida ao personagem em uma outra plataforma. Essa é uma temporada que vem batendo todos os recordes na web. A gente se diverte fazendo Malhação ID pra Home. Eu acho muito legal quando eu entro no site e vejo a galera comentando tudo o que acontece na Malhação na TV, sabe? O que eu mais gosto é ver a cara da galera no site. Isso significa que vocês estão nos assistindo. Isso é muito legal. Vocês participam. O grande barato da Home de Malhação ID é a experiência. A websérie. 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 A gente quer ver mais Malhação. É uma coisa que minha tarefa é extraordinária. É muito desvestida. Tem fotonovela. É mais... Ah, sei lá. Tem mais ação. O legal é que sábado e domingo tem mais Malhação na internet. Então mata aquela vontade pra assistir na outra semana também. Ei, você que curte Malhação? Tem jogos, tem senha secreta, tem programas malucos, tem vídeo da galera, tem galeria de fotos, tem apresentador virtual. Quer mais alguma coisa? Tudo é gravado com celular, com máquinas digitais. Essa nova linguagem, uma nova plataforma é o que aproxima o jovem da Home de Malhação. Eu pego a senha na TV e corro pro site pra ser a primeira a ver o escondidinho. Ah, eu gosto mais do fórum. Fórum. Ah, o fórum é legal. Cada um expressa a opinião. Pô, o mais irado são os vídeos que a galera posta no blog do Primeira. Toda semana tem uma aventura nova na Home. Seja na websérie, no escondidinho. É uma experiência incrível pro fórum de Malhação. A Malhação ID tem em todo lugar. No Twitter. No Orkut. No Facebook. No Youtube. O que eu mais faço na internet? Pra estar com os amigos. MSN, jogos. Eu vejo o Orkut, vou pro MSN, depois eu dou uma olhada no meu e-mail e volto pro Orkut. As pessoas comentam na Home, nas redes sociais. Isso pra gente é tipo resposta imediata, saca? E é uma experiência nova todos os dias. Porque o internauta hoje quer isso. Ele quer experimentar. Videoclipe projetado na rua. Videoclipe interativo. Porque o que é a Home da Malhação hoje? É 100% de versão. É um ponto de encontro da galera que é fã da novela. Ela é uma grande experiência, entendeu? Só isso. E tudo isso. É legal que o site fala comigo. www.globo.com.br Malhação. Ideia. É a minha cara. Bom, aproveitando que... Deixa no celular mesmo. Aproveitando que a palavra do momento, então, é experiência. Seja em paulistano ou experiência, em carioca. Em parceria com a CGcom, a gente fez algumas ações. E uma delas, a gente vai falar de algumas, mas a que eu mais destaco, que foi muito bacana, pelo seu dinamismo e pela sua linguagem, é um vídeo que se viralizou, na verdade. A gente teve uma sacada de deixar um celular escondido no camarim, enquanto o Filke, cantor, ensaiava a música tema de Malhação uma semana antes de lançar a novela. E a gente combinou com uma atriz de invadir esse camarim e sequestrar o celular e postar. Depois, essa parceria feita com a CGcom, a gente deu, presenteou esse vídeo para os principais blogueiros, formadores de opinião da internet. E eles lançaram isso com exclusividade antes da Rede Globo. Isso funcionou muito, isso viralizou muito. E muito mais que isso, isso fechou uma parceria de verdade entre a gente e o público da internet. Então, esse foi o vídeo simples, produzido com o celular. Levou cinco minutos para fazer e alguns cabaites para propagar. O que é isso que é isso que eu sou? E aí? E aí? Vamos lá? Tô tocando. O som da nova temporada. O que? A música? A gente quer te ouvir, né? É. Nossa, adorei. Fico treinando. Tipo, a gente filma e vê como fica. O que você vai cantar? Exato. Tô filmando. O que? Tá filmando? Você tem ensaio? Tá, tá. É claro, a gente tem que se ouvir, tem que dar. Tá graças a Deus. Entendi. Isso, você filmou ali? Tá filmando? Sim, sim. Depois de nada, a gente vai botar isso aqui na internet, meu bem. Olha só. E aí, galera, vocês ouviram? Esse foi o ensaio da música, da nova abertura. De malhação. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Não, tô falando sério, tô falando sério. Tá falando sério do que mesmo? Tá, pra todo mundo ouvir a música, aprender a cantar. Deixa eu cantar. É quem eu sou. Não, tô falando sério. Ó, dá um tchauzinho, você vai sair de meio. Vai sair de meio. Bom, conteúdo exclusivo, gravado na linguagem, do jovem, ou seja, gravado com o celular, sem cortes, sem ensaio e propagado no mesmo dia. Isso viralizou de uma maneira que eu não preciso nem dizer, né? Vou cortar pro laptop? Bom, a gente rodou o viral, então eu já falei da presença no Orkut, falei da presença de malhação no Twitter. O nosso site também era muito bacana. Você podia clicar aqui e vestir o site com a camiseta que você quisesse. O tema era a identidade. A gente conceitualizou a identidade do jovem em cima da camiseta que ele veste, porque aí tá a atitude dele. Então, você podia vestir o site com a camiseta que você quisesse, que tinha a ver com você. Também tinha conteúdo exclusivo, que você tinha que pegar a senha na televisão e entrar na internet. Essa foi uma ação muito bacana também com a CGcom, onde a gente projetou um videoclipe exclusivo nas principais ruas aqui de São Paulo, no Shopping Murumbi, inclusive. A gente ficava projetando que Malhação ia estrear na segunda-feira e tinha um videoclipe exclusivo pra isso. Teve uma ação de Malhação Underworld que foi muito bacana. A gente foi para as principais capitais do Brasil conversar com o blogueiro, conversar com as pessoas de internet, saber de vocês o que vocês esperavam de uma nova Malhação, o que seria legal, como é que a gente poderia ter a mesma linguagem, levando sempre os atores e o autor da série pra isso e a direção. Realidade Aumentada, Malhação foi o primeiro programa da Rede Globo a ter Realidade Aumentada no site, onde a gente se podia vestir a camiseta da abertura, se sentir um dos atores, fazer parte desse elenco. Jogos, a gente produziu jogos em que você podia, era totalmente climatizado, você entrava na pista do roller, podia jogar como se fosse um dos vikings bronzeados, que era o nome do time, videoclipe interativo, chat e websérie, que veio de geral.com e chegou a Malhação. Para falar um pouco de websérie, que é uma coisa de extensão de conteúdo, eu aproveito para passar o microfone para a Ingrid, que ela já assume para tal filho e tal pai. Obrigado. Então, a websérie de Malhação foi uma experiência muito bacana porque, assim, na verdade eu estava fazendo um outro produto antes de Malhação começar, que era o Beijo Me Liga, que era um produto que eu estava fazendo para o Multishow. Agora eu vou abrir aqui o meu PowerPoint. E o Beijo Me Liga, ele tinha uma característica incrível, que todos os personagens, o tempo inteiro, se falavam pelo celular. Não havia um diálogo que fosse, assim, normal, conversando. Todo mundo se falava o tempo todo pelo celular e usando todos os recursos de câmera, de vídeo, de transmissão via web. E essa parte de websérie, eu comecei a entender, e junto com o Juliano e com o Mário Marcio Bandarra, que era o diretor, sempre com essa conexão de roteirista e diretor trabalhando juntos, que não era mais um produto promocional da novela. A websérie, ela era um conteúdo exclusivo, um conteúdo diferente. Como se o produto fosse, assim, um polvo com várias perninhas, mas é o mesmo polvo. Entende? Então, cada parte desse conteúdo é importante e faz parte do produto. Não é um acessório, não é uma promoção. Ele faz parte, é um conteúdo paralelo. E isso mantém o produto 24 horas por dia no ar. Então, o jovem, poxa, sábado, domingo, não passa a novela? Ele acessa o conteúdo via web ou a hora que ele quiser. E isso começou a trazer o jovem que estava conectado para a frente da câmera, que era uma experiência que eu já tinha tido no Beijo Me Liga. O Beijo Me Liga, a gente tinha seis personagens e eu criei as redes sociais desses personagens. Eles todos tinham o Facebook, eles tinham o Orkut, eles tinham, cada um deles, o seu Twitter. E eles começaram a conversar com o público. Eles tinham até MSN. Eu ficava trabalhando sozinha com o meu notebook, conversando com o público, como se eu fosse os personagens loucas, né? Nove horas da noite, eu ainda estava de pijama, não tinha nem tomado banho, porque eu não saía da web. Meu casamento quase acabou, por causa disso. E eu ficava ali, tuitando, tuitando, tuitando. E era engraçado, porque o público ficava assim, mas você é a Monique? A Monique era um dos personagens, né? Aí o público ficava, você é a Monique ou você é alguém da produção que está falando? Quem é que está digitando? Eu falava, não, eu sou a Monique, eu sou o personagem. E aí tinha coisas tipo, a Monique era anorexica, era bulímica. E aí uma menina chegou e falou assim, ah, eu também sou anorexica, eu também sou bulímica, o que você fez? E tal. E aí eu falei assim, opa, que perigo, né? Olha só a responsabilidade que a gente tem de conversar com milhares de pessoas, né? Que tem os seus problemas e que começam a se identificar com os problemas dos personagens, né? Aí eu comecei a pesquisar, a conversar com psicólogos, com médicos, a indicar sites de cura, de anorexia, de bulimia, enfim, uma série de coisas. E, através do Twitter, eu falava de onde esses personagens estavam fora do programa no ar. Então, eles podiam estar no banheiro, eles podiam estar no supermercado, ou eles estavam na lei seca. Teve uma época que teve uma enchente no Rio de Janeiro, e eles estavam lá atravessando aquela água, dentro de um ônibus, ou no blackout, teve uma época que teve um blackout também. E eu lá, tuitando, 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 e o pessoal gostando muito. E essa experiência eu trouxe para tal filho e tal pai e criei, aí não eram mais seis, mas eram dez personagens. Então, foram dez twitters. E essa experiência foi muito interessante, porque eu comecei a perceber que não era importante ter follower. Porque, assim, eu queria ter... Ai, poxa, o Filk tem um milhão de followers. E eu queria que o meu Filk, o Filk TFTP, porque todos os personagens eram TFTP, né? Então, era o Filk TFTP, o Fábio Júnior TFTP, o Edu Goldmann TFTP, e por aí, o TFTP, tal filho, tal pai, né? E eu, assim, poxa, eu queria tanto que o Filk TFTP também tivesse um milhão de seguidores igual o Filk de verdade, né? E aí, isso foi mais interessante ainda, porque o público começou a perceber exatamente que o Filk TFTP e o Fábio Júnior TFTP não eram o Filk, o cantor, e o Fábio Júnior, o cantor. Eles eram os personagens de tal filho e tal pai. E conversavam com eles como os personagens, não como os ídolos da galera. O público soube perfeitamente discernir essa diferença, o que foi muito interessante. Eu comecei a perceber que o mais importante era pulverizar a tag do programa, o nome do programa, o label, o nosso label, tal filho e tal pai. Então, cada vez que cada personagem falava, postava e conversava com as pessoas, ele postava essa tag e pedia para as pessoas também colocarem essa tag. E aí, o Juliano falou assim para mim, poxa, Ingrid, começa a entrar em contato com esses blogueiros, com esses formadores de opinião, com os fã-clubes, né? E lá fui eu atrás dessas meninas, que são loucas, né? Elas, nossa, tweetam 24 horas por dia. E eu dizia, olha, eu só vou responder quem postar o tal filho e o tal pai. E aí a coisa foi uma febre. A coisa pulverizou na web, feito um rastilho de pólvora. Então, as pessoas não só comentavam o que ia acontecer no programa, porque nós começamos com essas ações um mês antes. e durante um mês antes, essas pessoas ganharam vida na web e começaram uma trama, como se fosse uma trama anterior ao que ia acontecer na história, no especial, que era no dia 23 de dezembro. Então, nós começamos no dia 19 de novembro, com uma trama, como se fosse assim, uma trama suspensa, em tempo real. Então, as pessoas entravam na rede e, em tempo real, elas podiam conversar com os personagens e saber exatamente naquele momento o que estava acontecendo com eles. Se eles estavam em casa, se eles estavam comendo, se eles estavam ensaiando, enfim. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que uma das meninas, que eu acho até que foi essa aqui, essa We Are Phil Cat, que é a dona desse fã-clube, ela inventou uma história de fazer uma cantada para o Phil, que passava cantadas para ele. As cantadas, assim, mais engraçadas, assim, do tipo, ai, seu pai é padeiro? Não, por quê? Porque você é um sonho. Coisas assim. E aí isso virou um meme. E aí todo mundo começou a mandar cantada para o Phil, que é a FTP, e para o Fábio Júnior, que é a FTP. Todos eles mandando cantadas, mandando cantadas, mandando cantadas. E quando eles não estavam online, elas descobriram o meu Twitter, e aí elas pediam para eu entrar no ar com o personagem, para que elas pudessem conversar com o personagem. Então, aqui é muito engraçado, porque ela falava assim, Isa Varese, ela me chamava de Isa, né? Porque Isa Varese, Ingrid Zavarese, ficava o Isa. Isa, entra lá no Fábio Júnior, TFTP, estou cheia das cantadas, por favor. Eles me pediam para entrar com o personagem, para que eles pudessem conversar com o personagem. Bom, aí eu comecei a perceber que o Phil, que é a FTP, estava fazendo um sucesso danado, mesmo com apenas 5 mil followers, enquanto que o Phil, que de verdade, tem mais de um milhão de followers. E aí eu comecei a analisar pelo Twitch Rank, que o nosso Philc, TFTP, ele estava na frente do Philc real. Então, vocês podem ver aí nessa tela, o rank dele, o lugar dele é o 1.173, ele está bem na frente do Philc, que o lugar dele é o 4.689. São quase 3 mil pontos de diferença. E eu pensei assim, puxa, agora o meu grande sonho é virar Trend Topic. Eu quero muito ser Trend Topic. E eu não tinha nem a pretensão de ser primeiro lugar, ou de ser Trend Topic mundial, mas se eu entrasse na lista dos Trend Topics Brasil com o programa, eu já estava super feliz. E aí a coisa continuou, e eu comecei a observar que essa gradação desses fã-clubes, que foram aumentando, 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 a coisa foi num efeito dominó. Então, os nossos primeiros 361 tweets, nós alcançamos 4 milhões de impressões, com o label tal filho, tal pai. Depois, com 788 tweets, nós fomos para 6 milhões e 500 mil. Depois, nós fomos para 14 milhões de impressões. Depois, para 19 milhões de impressões. E depois, para 20 milhões e quase 20 milhões e 500 mil impressões com o label tal filho, tal pai. E eu falei, opa, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Quem sabe eu consigo virar Trend Topic. E lá eu, na internet, alucinadamente, sem sair, no dia 22, o tal filho, tal pai, virou Trend Topic nacional. Quando eu vi ali na lista do Twitter, nossa, eu gritava, alucinada, virou Trend Topic, virou Trend Topic. E chegou a primeiro lugar, isso no dia 22, nosso programa ia ao ar no dia 23. E aí, no dia 23, foi lindo. Foi lindo. Nós assistimos o programa todos juntos, atores, a direção. E a gente ali, eu tweetando o tempo todo, com os personagens online, na hora do programa, junto com os fãs, todo mundo comentando o programa, tudo o que estava acontecendo. E, no dia 23, a gente foi a Trends Mundial. E nós fomos a primeiro lugar do Trends Mundial. Aí, parecia a Copa do Mundo. A gente gritava, foi uma loucura. E nós ficamos nesse Trends Mundial por mais de três horas. O programa acabou, a gente ainda estava no Trends Mundial. Todo mundo falando, tweetando. Aí, falando os diálogos, as frases dos personagens. E eu fiquei muito feliz, porque o Marcelo Taz botou uma observação aqui linda, dizendo, sempre admirei o Fábio, recentemente conheci, adorei o filme. Portanto, sorry, modernetes e preconceituosos, estou adorando tal filho e tal pai. Nossa, eu fiquei muito feliz. Não, eu chorava. Foi uma loucura. E a gente lá, como vocês podem ver aqui, primeiro lugar no mundo. Aqui, primeiro lugar no mundo. E o mais interessante é que não foi o nome do personagem ou o nome do ator, ou, enfim, era o label do programa. Era o programa que estava lá. Tal filho e tal pai. Então, essa experiência foi sensacional. Nos dois dias seguintes, nós ainda continuamos no Trense Brasil. E aí, enfim, estamos com essa experiência maravilhosa. Vamos ver o vídeo agora aqui no celular. Nem por você, nem por ninguém, eu me despaço dos meus mãos, quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém, eu me despaço dos meus corpos, quero saber quem mais que os meus vinte e poucos e os meus vinte e poucos anos. Bom, o pessoal da organização explicou que a gente não vai ter tempo para a pergunta. Como eu falei que gosto de citação, para mim, do ponto de vista existencial, a melhor frase do ano passado foi da Fernandia Torres, que na entrega do prêmio La Multishow com o Phil, que ela falou assim, olha como o mundo é cruel. Eu sempre fui jovem demais para o seu pai e hoje eu sou velho demais para você. Bom, eu queria encerrar dizendo que não sei se dá para voltar o meu e-mail, erlanger.tvglobo.com.br Dá para voltar ali no... Carlão, faz um frilo aqui, bota de novo o meu e-mail, porque erlanger é meio complicado, que é exatamente como se fala, erlanger.tvglobo.com.br Eu tenho o péssimo hábito, segundo a minha mulher, de responder todos os e-mails. Se eu não responder em 48 horas, manda de novo que houve o problema. O nosso Twitter já está em 800 mil seguidores. É uma raridade que ninguém segue empresa. É o quarto Twitter de divertimento a esse. É o quarto Twitter da área de entretenimento. A gente tem parceria com o blogueiro. Agora, é claro que a gente comemora essas vitórias de trend e movimento, mas a gente tem uma consciência muito clara. É que se o conteúdo não for bom, a coisa mais assim, um dia assim, solta um viral por aí. Não existe soltar um viral. Ou a ideia é boa, a comunidade aceita e vai adiante. Aquela frase... Dá para ver agora? Não. Aquela frase... O povo não é bobo? Não é bobo, não. Por isso que tem gente que assiste a TV Globo e tem gente que não assiste a TV Globo. Então, na área das mídias sociais é a mesma coisa. Desculpe não poder responder pergunta. Está aí meu e-mail. Se em 48 horas eu não responder, ou que eu estou internado ou houve problema na linha. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.